Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma live, ajeitando a câmera para variar. Mais uma live hoje, em que eu vou... Hoje está organizado o nosso baralho do Feng Shui. E nós vamos... Eu vou tirar para vocês a... Lembra o nosso Jardim Interior? Então, as cartas do Jardim Interior e você vai escolher três cartas. Oi pessoal, oi, 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 Márcio, tudo bom? Bom, é... E lembra, nosso Jardim Interior, você vai escolher uma carta que eu vou sortear agora, né? Que eu vou escolher, são três cartas sempre. E também você vai escolher um número... Para falar de Feng Shui, eu vou... Eu tenho um baralho de Feng Shui, que ele vai do número 1 ao 54. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma carta de 1 ao 54. Eu vou mostrar para você, eu vou falar qual é a sua carta. Vou falar o que você tem que mexer, ou no seu ambiente, ou na sua vida. E vou falar mais alguma coisa que vir para falar para você, ok? Então, primeiramente, eu vou tirar três cartas do nosso baralho do Jardim Interior, tá? Então, eu sempre tiro a olho, a esmo assim, a olho, né? E vamos lá. As nossas cartas do nosso Jardim Interior, hoje não repetiu nenhuma carta, então vamos lá. Ó, você pode escolher o girassol, a era ou o alecrim, ok? Então, lembra, girassol, era e alecrim. E conforme vai passando o programa, essas 40 minutos de live, eu vou lembrando vocês essas cartas. E no final, faltando cinco minutinhos, cinco minutinhos para terminar a live, eu vou ler o significado dessas, da carta que você escolheu. Bom, eu vou escolher... Nossa, que difícil, né? Oba! Você já escolheu? Aguarda no final. Agora vocês pensem no número de 1 a 54. Ah, me veio o que é para escolher, eu vou escolher o girassol, tá? Então, assim, vamos lá. Escolha um número de 1 a 54. Opa, Valkyria! 22. Hoje está no número... Hoje está em ordem, eu coloquei em ordem numérica, gente. Isso quer dizer que dá para ir mais rápido e mais gente, mais pessoas serem atendidas. Então, o número 22 significa conforto e segurança, Valkyria. E o que significa isso? Conforto e segurança são os dois fatores mais importantes a serem levados em consideração quando se projeta e decora uma casa. Para dizê-lo de forma simples, conforto e segurança aumenta muito o fluxo da energia na sua casa. Ao passo que a ausência dessas qualidades diminui também essas energias, ok? A beleza deve nascer naturalmente das disposições confortáveis e seguras que você dá aos objetos que compõem a sua casa. Então, assim, o seu corpo, ele sabe o que quer. Antes de comprar você alguns móveis, você tem que experimentar esses móveis. Então, eu digo para você, Valkyria, você está procurando nesse momento... Boa noite, Márcio! Você está procurando conforto e segurança. O conforto e segurança está dentro de você, mas você pode começar com seus ambientes. Móveis confortáveis, para você se sentir segura. Então, trabalhe a sua segurança no Feng Shui da sua casa, ok? Angélica, você escolheu o número 29. 29 é o lado espiritual da sua casa, ok? Seria o santuário. É um espaço dentro da casa, exclusivamente, para você explorar as suas paixões e interesses. É uma dedicação. Então, eu digo que você está precisando, Angélica, cultivar e ter na sua casa o seu cantinho da espiritualidade. Se você não tem, monte alguma coisa com objetos que você goste. A nível de imagem, se você gostar, flores. Se você gosta da parte cigana, cigano-cigano, copinho de vinho. Então, assim, está precisando mexer na parte espiritual e cultivar um canto da espiritualidade na sua casa, que é a proteção, ok? Vamos lá, Márcio. A carta é a 47. Muito bom. Então, Márcio. A 47 fala de riqueza e prosperidade. O que que essa carta... O que que você precisa realçar? Essa área realça o quê? O aumento do fluxo do dinheiro na sua vida, acumular recursos para uma finalidade determinada, fortalecer o atributo da gratidão. Então, o que que você tem que fazer, tá? A presença de água é interessante você colocar mais um... Pode pôr um aquário ou uma fonte, tá? Na sua casa. Objetos que se movimentam com o vento. Você também, né? É consultora, então você sabe disso. Objetos valiosos, imagens que retratam a prosperidade para você, aquilo que você quer, ok? Tons de azul, vermelho, púrpura. Livros com citações de gratidão. Lembra? Prosperidade é ter gratidão nas coisas que você consegue. Então, às vezes, não adianta só eu quero ser rico. Não. Eu sou grato por tudo aquilo que a gente consegue na nossa vida, pelas pessoas e os animais e tudo que passaram pela nossa vida, porque é um aprendizado para nós, ok? Então, movimenta essa área que você é uma pessoa muito próspera, você sabe disso, ok? Vamos ver. Célia Bastos. O número... Lembra, gente? Escolhe o número de 1 a 54, tá? É... Número 25. 24, 25. Então, Célia, aqui saiu a carta de organização. Como se organizar? O segredo para organizar todos os seus pertences está em fazer como se todas as coisas que você possui fossem vivas e merecessem um bom lar para morar. Desde os seus utensílios de cozinha até as roupas que estão na gaveta da cômoda. Comece por remover dos seus armários, gavetas, garagem, porão, sótão e outras áreas de armazenamento as coisas que estão em excesso, quebradas e gastas ou das quais você já não gosta. Depois, organize sua casa de modo que ela comporte com certa folga as coisas que lhe são úteis. Quando você faz isso, você chama bênção para a sua vida. Então, eu falo para você, Célia, que está precisando um pouquinho mais de organização na sua casa. Existe um livro de Feng Shui, como organizar a sua casa. É muito legal. Ele vai falando para você fazer várias caixas e colocar nessas caixas o que vai embora, o que vai ficar, o que é doação. Procura lá. Se você não encontrar, manda depois um inbox que eu mando para você direitinho o título, editor e tudo mais. Oi, João. Oi, Maria Luísa. Muito grata a vocês. Oi, Kleber. E aí, quem mais? Te amo bastante também, Márcio. Precisamos tomar um café, hein? Café não, suco. Ok? Oi, Iris. Tudo bom? Escolhe um número dessa vez, nessa semana, Iris. De 1 a 54, que eu vou falar para você sobre o número que você escolher. Ok? Ninguém mais escolheu nenhum número. Eu tenho aqui 54 cartas do Feng Shui, onde ela me mostra cada área da nossa vida. Cada área da nossa casa que precisam ser trabalhadas. Então, quando você escolhe esse número, de 1 a 54, você vai estar escolhendo... Opa, legal! Escolhendo a área que você precisa trabalhar na sua casa. Vamos lá. Iris. Olha só. Iris. Aqui está falando o quê? Saiu a carta, muito bonita, e está falando assim. Pertences afirmativos. Uma das atitudes mais poderosas que você pode tomar é a seguinte. Só tem em casa objetos de que realmente goste. Quando isso acontece, seus pertences, suas obras de artes, roupas, móveis, louças, livros, atuam como afirmações ambientais. Uma vez que contém e simbolizam pensamentos, sentimentos e associações de afirmações da vida. Passando em revista as coisas que você possui, proponha-se... Proponha-se isso. Proponha-se as perguntas apresentadas... Se faça algumas perguntas, tá? Para você descobrir se aquilo que te traz uma lembrança boa ou traz uma lembrança triste. Ok? Por exemplo, você olha para alguma coisa que está na sua sala, um quadro. E você lembra que aquele quadro foi quando você fez uma viagem que foi triste e tal. Fora com o quadro, tá? Eu lembro que me contaram uma vez, numa consultoria de Feng Shui, que a pessoa tinha um quadro de uma criança chorando. E aí... Quando foi feita a consultoria, a pessoa foi perguntada para a pessoa o que que lembrava a ela. Ai, é que foi quando minha filha caiu e parará, parará. Gente, é coisa triste. Fora! Você não é obrigado a ter na sua casa coisas tristes que te lembram tristeza. Por quê? Porque elas vão ser as frases positivas para você. Saudade é sinônimo de dor. Porque é uma mistura de dor e dos momentos que foram e foram bons. Então, tenha momentos alegres. Ok, Iris? Coloque perto de um objeto alguma coisa que alegre o seu coração. Por exemplo, como um vaso de flor, pedras, alguma coisa bonita. Aí você está afirmando com convicção aquilo. Então, se aquele objeto é alegre para você, intensifique essa alegria. Porque aí, quando você entra em casa, você vai bater o olho e vai ser uma coisa muito alegre mesmo para você. Ok, Iris? Gratidão pela sua participação. Oi, Yuri! Tudo bom? Escolhe um número de 1 a 54. Que aí eu vou falar, a carta vai falar realmente o que você precisa trabalhar na sua casa. Ok? Regina, carta 24. Então, Regina, a carta 24 é o fogão. O fogão clássico, centro da preparação da comida, deve estar sempre limpo e em boas condições de uso. O mesmo se aplica ao forno. Oi, Juju! Ao forno. Grelhas e fornos de micro-ondas. Use todas as bocas do fogão regularmente. Esse ato é um símbolo de boa saúde e do fluxo abundante da prosperidade. Quando o fogão estiver de frente para uma parede, instale uma superfície refletora atrás ou ao lado dele, como um espelho ou uma lâmina. Aquelas lâminas laminadas, né? Oi, Silvio! Tudo bom? Gente, escolhe um número de 1 a 54, ok? Que eu vou dar uma dica que você tem que mexer na sua casa. Então, assim, o fogão não pode estar entupido, tá? Fogão é sinônimo de prosperidade. Então, se saiu essa carta, se o seu fogão já está antigo e não está tendo todas as funções que precisam, Regina, troca ele, tá? Ou desentope. Vai lá e faz a coisa acontecer, tá? Desentupa o seu fogão, ok? Cozinha é sinônimo de prosperidade, dinheiro, fluxo financeiro. Os armários têm que estar dentro, bem, tem que estar arrumado, mantimentos, ok? Organizado bem direitinho, porque aí vai dar um fluxo de prosperidade maior. Silvio, sua carta é a 52. Vamos lá. Carta 52. Carreira, Silvio. Gratidão, eu, Iris. Carreira, Silvio. Essa área da carreira, depois se você não souber, você me pergunta, tá? Eu te mostro, eu te mando um baguai e eu te mostro na área qual seria a área da carreira. O que tem que realçar, né? É tornar mais claro o que é o seu objetivo da vida, estimular mudanças positivas ao seu emprego ou carreira atual. Começar a trabalhar como voluntário, começar a trabalhar como voluntário ou prestar serviços significativos à comunidade. Fortalecer o atributo da coragem. Como que você vai realçar essa área da sua casa, tá? Com objetos que contém água, imagens de oceanos, lagos e outros campos aquáticos. Símbolos da sua carreira ideal, objetivos de forma livre, objetos de forma livre ou assimétricos, espelhos, objetos de vidro ou de cristal. E a cor que você pode usar é preto ou tons mais escuros. Livros e citações relacionados à coragem e à carreira também, ok? Então assim, você vai realçar essa área de carreira. Você pode aumentar os seus ganhos, que eu sei que você é uma pessoa que sempre tá fazendo isso. Mas você pode pôr coisas que te lembram na sua casa, nessa área da carreira, pra intensificar mais a sua carreira. Ok, Silvio? Gratidão! Juju! Carta 37. Vamos ver o que você precisa mexer na sua casa ou realçar. Eu que agradeço, Regina. Então, Juju, quantos banheiros você tem na sua casa, tá? Porque aqui deu a área dos banheiros, o banheiro. O banheiro, a função primeira do banheiro em sua casa é limpar o seu corpo por dentro e por fora. Por intermédio da pia, do chuveiro, da banheira e do vaso sanitário. Infelizmente, considera-se que o encanamento pode drenar a sua energia vital e os seus recursos. Para começar, deixe os ralos e o vaso sanitário sempre tampado, quando você não estiver usando. Você pode também deixar a porta do banheiro fechada. Muito bem. O banheiro é renovação, tá, Juju? Então, Juju... Ó, Juju, é só uma carta, tá? Então, é assim. Então, renove o seu banheiro, deixe ele bem limpinho, deixa os ralos tampados. E se o banheiro for no centro da casa, cuidado, porque o centro da casa é a saúde. Então, você tem que dar um cuidado melhor no banheiro, ok? Lá nós depositamos as nossas energias ruins. Então, é assim. Quando mais de uma pessoa usa o banheiro, lembra disso. Toda a energia de todo mundo está ali. Então, se você faz um banho de limpeza, por exemplo, com sal grosso, que você fica vazio. Se você põe o pé para fora do box, o que acontece? A energia de todo mundo volta para aquela área, né? Para você que está vazia, que está limpa. Então, sempre depois de um banho desse, você coloque um banho. Tome um banho de energização, tá? Então, você pode pôr... Leva o banho de sal, mas leva também um banho de alguma erva. Por exemplo, quer trabalhar emocional? Leva o alecrim, ok? Ah, por falar nisso, lembra? Escolha sua carta. Alecrim, era ou girassol. Escolha sua carta que eu vou falar para você, tá bom? Nicole, carta 46. Então, Nicole. Aqui está falando o quê? A área da saúde e da família no Feng Shui. Então, depois, se você não souber, eu te mando o inbox, ok? Essa área realça o quê? Fortalece a saúde física e emocional, melhora seu desempenho nos esportes. O que mais que ela faz? Na dança, nos exercícios físicos. Você tem feito exercício físico, Nicole? Vai passear com o cachorro, então, tá? Cura e enriquece seus relacionamentos com família, com todo mundo. Cultiva os relacionamentos sociais e com a família. Desenvolve a força interior, a fraqueza e o perdão, tá? Então, o que você tem que fazer? Nessa área, você tem que pôr plantas saudáveis, flores vivas. Pode ser secas também, tá? Mas tem de tecido, mas eu dou preferência às flores vivas, tá? Obras de artes que representam a saúde ideal. Motivos florais. Objetos de corações e móveis de madeira. Pilares, colunas, pedestais. Fotos de familiares e amigos. E livros que têm a citação de afirmações e do perdão, ok? Tá precisando estreitar ou melhorar um pouquinho essa relação familiar, essa área. Então, foca nela e mexe nessa área, ok? Juju, você já tinha escolhido uma carta, ok? Vamos deixar a oportunidade para outras pessoas. É muito legal. Lilian, você escolheu a carta de 1 a 54? Eu não falei ainda para você, né? Então, escolhe aí. E você, Eurin, você ainda está na live? Escolhe o número de 1 a 54 e a carta do Feng Shui vai dar um conselho para você, ok? Lembrem-se de escolher as nossas cartas do final da live. Girassol, Era e Alecrim. E quando faltar alguns minutos para terminar a live, eu vou falar sobre essas cartas, ok? Já estamos com 23 minutos de live. Já tem as minhas meninas, as minhas gatas querendo vir passear aqui na mesa. Lá, lá vem uma delas. Ah, tá bom, Juju. Desculpa, um banheiro. Então, foca nesse banheiro, foca na prosperidade que ele pode te dar, fazendo o que eu te falei, tá? Se tiver muito, porque o banheiro é muito elemento água, ok? E o que você pode fazer no elemento água? Colocar algumas coisas que bloqueiem muito esse elemento água. Tem que equilibrar os cinco elementos ou as cores, através das cores, dentro do seu banheiro, ok? Espada de São Jorge é elemento fogo, então ela seca um pouquinho a água. Então, essa planta vai ajudar um pouco no seu, vai ajudar um pouquinho no seu, no seu banheiro, ok, gente? Mas alguém vai escolher o número? De 1 a 54. De 1 a 54. Nas próximas lives, eu vou estar convidando pessoas para falar junto comigo aqui, tá? Vocês que estiverem assistindo a live, para você fazer a pergunta ao vivo e a cores, tá? Ou falar o número ao vivo e a cores, porque eu vou continuar com esse baralho do Feng Shui ainda até o final de setembro, até outubro, ok? Gratidão, Juju, desculpem. Então, assim, nossa casa, ela precisa sempre estar com uma certa organização. E o Feng Shui ajuda você a organizar tudo isso, ok? Para quem não me conhece, eu sou a Silvia Karinji, eu sou terapeuta holística, consultora de Feng Shui, mestre em Reiki. E no final de, eu acho que eu vou ter que mudar a data, gente, no final de outubro, de outubro, eu programei um curso de Reiki. Eu vou estar antecipando, porque justamente a data que eu escolhi é o segundo turno das eleições. Então, para não coincidir, eu vou estar pondo um domingo antes. O curso de Reiki, você se inicia no Reiki e é muito bom, porque você aprende a aplicar Reiki nas pessoas e em você. Então, você pode se limpar com o Reiki. Então, para as pessoas que precisam, reequilíbrio energético, limpezas, você pode fazer isso por você, ok? Gente, mais ninguém vai querer escolher as cartas de 1 a 54, ó, lembra? Alecrim, Era e Girassol. Eu escolhi a minha Girassol, ok? De 1 a 54, você quer saber o que você precisa mexer na sua casa? O que você precisa fazer na sua casa? Então, meu site é www.silviacaringe.com.br Lá você pode ver tudo o que eu faço, tudo o que eu faço a nível de terapeuta, ok? Sábado que vem, dia 22, eu vou estar no Sesc Araraquara, fazendo o quê? Uma atividade de workshop que será com as tigelas tibetanas. Se você for de Araraquara, aproveita e vai se inscrever. Você vai receber uma postila falando sobre as tigelas, dando algumas noções básicas sobre a tigela. As tigelas, esse tipo de som, né, essa frequência, eles ajudam em equilíbrio, em limpeza, em várias coisas na nossa vida. Até na saúde, ok? Amanhã eu estarei, eu estarei em Santamaro, ajudando, fazendo a minha devoção, dentro da sala de curas, lá na casa do Dr. Goldenberg, tá? Vai lá, vai lá, vai lá se cuidar. Daniele Silva, número 54, né, você escolheu a carta 54. A última do baralho. Então, a carta que você escolheu, ó, essa daqui, tá? Ela significa o centro. O centro de sua casa é considerado o eixo ao redor do qual gira a roda da sua vida. Ok. É nele que o elemento terra encontra seu lugar. Isso mostra o quanto é importante que você organize a sua vida, que você organize a sua vida, de modo que ela possa fluir em torno de uma base sólida. E o... É 50? Não é 54, mulher? Eita, nós! Vamos lá. 50. Tem problema. Sem problema. 50. Muito bem. É, se foi a sua mãe que escolheu, Daniele, tá dentro do que precisa ser mexido. A carta 50, ela é a área de filhos e criatividade. O que que você tem que estimular e realçar nessa área, tá? Ela estimula e fortalece a criatividade, supera um bloqueio criativo. Propicia o desenvolvimento das qualidades da criança interior, melhora seus relacionamentos com crianças em geral. Tô, mãe não quer engravidar, né? Então, tudo bem. Sentir-se mais alegre e espontânea. Sentir-se mais alegre e espontânea. O que você tem que fazer nessa área? Mãe da Daniele. Você tem que colocar coisas extravagantes, engraçadas, divertidas e coloridas. Objetos infantis, como boneca, brinquedo e bichos de pelúcia. Arte e objetos decorativos feitos por crianças. Objetos feitos de metal ou pedra. A cor que você pode ativar essa área é branco e tons pastéis claros. Livros com citações de alegria, criatividade e de filhos, sobre filhos. Os livros dos filhos também, quando eles fazem no colégio, né? Toda mãe guarda aquilo que a gente faz quando é pequeno, né? Minha mãe tem muitas coisas guardadas e ela já tá no plano espiritual, mas ela... Outro dia eu tava olhando tudo que ela tinha guardado, de todas as artes que eu e minhas irmãs fizemos. Então é isso. A área da família você vai ativar. Se você... Ok. Então você vai ativar com tudo isso que eu falei, tá? Se você não sabe qual é a área da família, Eu mando depois inbox pra Daniele, ok? Irmão da Daniele. Vamos lá. Carta 25. Então, a 25 é... Como se organizar. Você tá precisando organização. Então é assim, o segredo pra organização, Todos os seus pertences... Dos seus pertences, está em fazer como se fossem coisas que você possui, Fossem vivas e merecem um bom lar para morar. Então você vai ter que pegar tudo que não for legal, você vai ter que mandar embora. E tudo que você quer deixar na sua casa, Você vai por ordenar. Você vai colocar numa ordem certa. Tudo vai ter que ter um local para ser guardado. Então, presta atenção. Se a sua casa não está desorganizada, Ou seu quarto, tá? Então é momento de você organizar. Por quê? Organização faz com que você flui na vida. No quê? Na prosperidade, trabalho, amor, em tudo. Ok? Então, irmão da Daniele, Foca mais na organização, tá? Quando você tiver um objeto, Que você não sabe se você vai deixar ou mandar embora, Faça algumas perguntas. Eu gosto deste objeto? Eu preciso desse objeto? Acaso este objeto reforça a pessoa que eu sou E age na minha vida como um pertence afirmativo? Porque se o objeto não te passar coisa afirmativa, Manda embora. Onde é que eu vou guardar este objeto? Tá? Se for a hora de você se livrar dele, Você pode perguntar assim, Se for a hora de eu me livrar dele, O que vou fazer? Vendê-lo? Doá-lo? Jogar-o fora? Quando vou fazer isso? Então, tá na hora de organizar. E aí você vai perguntar pra dentro de você, Vai perguntar pra você, Como e o que eu tenho que fazer com este objeto. Ok? Organização. Irmão da Daniele. Ok? E você, Daniele? Você escolheu o número? Gente, Mais uns minutinhos, Mas lembra, ó. Girassol, Era E Alecrim. Escolhe uma dessas cartas, Que daqui uns minutinhos, Eu estarei lendo o significado dessas cartas. Mais alguém pra escolher o número? Ele está para construir uma casa. Então, Daniele, Ele precisa organizar. Então, ele fazendo essa organização, Ele vai conseguir construir a casa. Porque assim, O que não for útil, Ele vai mandar embora. E o que for útil, Vai ficar. E aí ele vai conseguir fazer essa construção. Ok? Então, ele já sabe que Vai ter que ter organização Na hora que ele for construir. O que fica, O que vai, O que vale, O que vai ser feito primeiro. Então, ele tem que Começar a pôr foco nisso. Ok? Mais alguém? De 1 a 54. Ah, e você não compartilhou essa live, né? Esqueci de falar pra você compartilhar. Compartilha que ainda dá tempo. E mesmo que você não compartilhar, Depois as pessoas vão começar, Vão ver a live. Mas se você compartilhar, Os seus amigos vão confiar em você. E vão ver a live. Ok? Mesmo depois, A pessoa vai acabar vendo. Ok, gente? Então, você que tá entrando agora, Escolhe o número de 1 a 54. Que eu vou... Oi, Rosemary. Oi, Rosemary. Vê se dessa vez você escolhe o número. De 1 a 54, mulher. E eu vou ler pra você o que você precisa prestar atenção e mexer na sua casa. Oi, Lala. Essa é a minha Lala, minha gata Lala. Vocês perceberam que ela estiver... Eu que agradeço. Ok? É... Ela ficou praticamente o tempo todo agora comigo, né? Então, essa é a minha Lala. Mais alguém? Oi, Rosemary. Me fala o número, Rosemary. Ah, Hélio. Hélio, 8. Vamos ver qual é a carta do número 8, Hélio. Que área da sua casa você tem que mexer? Ah, muito bem. Hélio. Oh, a próxima vai ser você, Rosemary. É... Vamos lá, Hélio. Carta 8. A carta 8 fala sobre objetos naturais. Os objetos naturais enriquecem a energia da sua casa. Especialmente quando servem para lembrar você de experiências agradáveis que você já teve em meio à natureza. Na qualidade de criaturas da natureza, travessas cheias de conchas ou pinhas, vasos cheios de sementes, coleções de rochas, pedras e fósseis e pedaços de madeira lavados pela água, são enfeites bastante cheios de significado. E ao contrário dos bichos de estimação, das flores e outras plantas, os objetos naturais são fáceis de cuidar e precisam de pouquíssima manutenção. Então está precisando lembrar, colocar mais coisas de natureza natural dentro da sua casa. Ok, Hélio? Vai lá e faz uns arranjos bonitos, tá? Depois fotografa e manda para eu ver. Aí eu opino. Ó, vamos lá. 50. 50 é a área de filhos e criatividade, Rosemary. Estimula, fortalece a criatividade, a família, filhos. E o que você tem que fazer? Porque eu já falei dessa carta e depois você vai lá e volta na live, tá? Para você ouvir sobre a carta 50. Coloca coisas extravagantes, objetos infantis, artes decorativas, para você ativar esta área da sua vida, ok? Da sua casa. Oi, Hélio, muito obrigado, gente. Bom, você já escolheu a carta? Girassol, era e alecrim. Chegou a hora de eu ler para vocês. Escolha uma dessas cartas, um desses jardins, né? Flores, jardim interior. E vamos ver o que você tem que fazer para você, tá? Em relação a você. Vamos lá. Eu que agradeço, Rosemary. Vamos lá, gente. O seu jardim interior. Primeiro eu vou ler sobre a Hera, ok? Hera. Ó, Hera é essa aqui, tá? Essa aqui é a folha de Hera. Hera. É originária da extremidade meridional da América do Sul e da Austrália. Onde é uma árvore que se sustenta por si só. Ao ser levada para o norte, tornou-se uma planta rastejante, enroscando-se em outras árvores e muros. Insistindo em florescer durante o mês de novembro, inverno no hemisfério norte. Mostra um forte apego ao seu antigo período de florescimento, o verão do hemisfério sul. Sua mensagem é, para você que escolheu a folha de Hera, viver do passado é perder o presente. Despeça-se do que passou, agradecendo a tudo o que serviu como aprendizado e crescimento. Agora, olhe a sua frente e a sua volta. Use sua perseverança e força interior. A natureza conspira a seu favor. Vamos lá. Alecrim. Para quem escolheu a alecrim, ainda tem o girassol. Para quem escolheu a alecrim. Alecrim. Também chamado orvalho do mar. Olha que bonito. É uma planta solar que ama o calor e é estimulante da mente e do corpo. Apreciada desde os tempos mais remotos, tanto na culinária como na forma de medicamentos, para ativar a memória. Também era tida como símbolo da fidelidade. Nossa memória tem uma ligação direta com a sabedoria da natureza. Só que nós esquecemos de como usá-la. Talvez a intuição seja um momento de religação de lembranças da nossa magia interior. Tente perceber as mensagens escondidas nas entrelinhas dos acontecimentos. Você tem muito mais poder do que quer. Acredite. Pessoal, lembrando que toda segunda-feira às 21 horas eu estou aqui na live, ok? Tirando as cartas do Feng Shui e as cartas do Jardim Interior. Para quem escolheu a carta do girassol, a dourada flor do sol, venerada pelos índios americanos e pelos aztecas. No século XV, os aztecas coroavam as sacerdotisas do sol com suas flores. Para as cerimônias sagradas. Hoje, na semente, as pétalas de sua flor, tudo no girassol é utilizado na alimentação e na cura. O mesmo acontece na vida. Tudo tem um motivo, uma utilidade. Nada acontece por acaso. Por isso, tente perceber o significado dos acontecimentos. Eles podem esconder oportunidades de ouro. Lembre-se que tudo tem um sentido, tudo tem uma razão de ser. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Ele faz com que a gente aprenda, cresça, evolua. E eu quero que você tenha paz, tenha prosperidade, seja feliz nos seus caminhos. E espero que na segunda-feira que vem, você faça parte da minha live. Mas eu sempre começando às 21 horas, veja o meu Facebook, veja o que eu faço, os artigos que eu tenho. Eu sempre estou inventando, inovando, fazendo coisas para que as pessoas possam usufruir melhor dos seus ambientes, da sua vida e tudo mais. Eu sou terapeuta, consultora de Feng Shui, faço o direcionamento das suas cartas, vou dar um curso de reiki em outubro. E eu espero que você... Oi, Nair, tudo bom? E eu espero que vocês vivam intensamente todos os momentos. E eu espero que vocês, na semana que vem, esse fim de semana eu estarei no Sesc Araraquara, fazendo... Legal, Daniele. Vou fazer sim uma live sobre espiritualidade. Se vocês quiserem deixar nos comentários sugestões e lives, eu agradeço para vocês, ok? E vou estar fazendo sim sobre espiritualidade, tá? Deixa eu voltar do Sesc, então pode ser que eu faça até na próxima segunda. Com as tigelas, a tigela de metal, a tigela de cristal, para vocês sentirem um pouquinho do que é essa magia da... Da meditação e das tigelas e da espiritualidade, você acionando com essas frequências, ok? Boa noite, Cláudio. Assiste depois a live, tá? Porque eu estou finalizando. E gratidão por todos vocês que estiveram comigo mais esse dia, mais essa live, ok? Amo vocês, ó. Amo vocês. E gratidão.